Os moradores de Vila Praiana poderão participar neste sábado da ação social realizada pelo Grupo Jovem da Igreja Resgatai. A ação oferecerá serviços relacionados à saúde e higiene pessoal. Tem assistência psicológica com a psicóloga Tamara, tem também a Secretaria de Saúde de Lauro de Freitas, que investiu na parte odontológica, na vacinação, na equipe das zoonoses, no teste rápido, que é a equipe da prevenção. E toda a comunidade de Vila Praiana está convidada para essa ação social que acontece neste sábado. Tanto ajudar a comunidade de Vila Praiana, quanto as demais comunidades que estão necessitando mesmo do nosso auxílio. É uma comunidade muito carente. O projeto abrange o público de todas as idades. Bom, todo mundo pode participar, crianças, adultos, idosos, jovens, todas as pessoas da comunidade de Vila Praiana podem estar vindo e participando. É necessário que traga o RG, comprovante de residência, cartão SUS e cartão vacinação, para que a gente possa estar fazendo todos os procedimentos que é solicitado tanto pela Secretaria de Saúde. E nós estamos também pedindo a colaboração daquelas pessoas que podem trazer um quilo de alimento não perecível ou material de higiene para a gente poder estar levando para uma comunidade que está lá em Biritinga. A pastora Lucineia explica um pouco mais sobre o projeto. De a gente ter agilidade, rapidez, velocidade em estar levando o alimento para o nosso próximo. Então, esse trabalho é um trabalho maravilhoso. Esse final de semana nós estivemos ali em Biritinga, perto de Serrinha. A gente faz um trabalho já com a população carente, já há uns sete anos. E aí a gente sempre está levando o que é alimento. A gente tem pedido às pessoas que levem alimento não perecíveis, arroz, feijão, essas coisas que a gente sabe. Se quiser levar miojo também, fique à vontade. A gente leva para a população carente. A gente leva para a população carente. A gente leva para a população carente.